Comigo, você vai ver agora a história de um condenado que estava usando uma torneuseleira eletrônica, foi abordado por policiais, durante a abordagem ele tentou tirar a arma de uma policial militar feminina. Ah, olha só como é que terminou essa história. Coloca no ar. O indivíduo baleado e preso pela polícia militar estava sendo procurado pela justiça pelo crime de furto. Ele também já conta com uma condenação de 15 anos por roubo. O homem segue internado e será encaminhado à cadeia depois de receber a alta. Se ele quisesse cooperar, ele teria cooperado logo quando estava ciente ali da abordagem que devia acompanhar aqui o policial. A partir dali ele já passou numa situação de resistência, ele já passou a ser responsável pelas consequências que vieram acontecer com ele. O homem preso tem 40 anos de idade. Ele foi baleado na perna direita. Teria tentado desarmar uma policial feminina durante a abordagem. De acordo com um relatório da polícia militar, o indivíduo reagiu à abordagem no momento em que foi informado que deveria ser preso por conta de um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça. Tanto a policial feminina como o parceiro dela tentaram conter o homem usando a força, mas ele estava descontrolado. Em um determinado momento, o policial correu até a viatura para pedir apoio num rádio comunicador. Nessa hora, a policial informou que usou um spray de pimenta para afastar o indivíduo, mas não foi o suficiente. Ele tentou se apossar da arma da policial. Foi quando, então, ela efetuou o disparo de contenção. O nosso treinamento, ele é contundente ali, no disparo ali, para impedir a injusta agressão. Então, o fato de ter acertado na perna dele veio a ser, veio a causar menos prejuízo, possíveis prejuízos à integridade do indivíduo, mesmo ele tendo atentado contra a vida da policial. Pois, Israel, deixa o Israel aí, deixa o Israel, não tira. Israel, deixa eu dizer uma coisa. Se a policial militar, Israel, tivesse atirado contra a cabeça desse homem, ao invés da perna, hoje vocês estariam sendo trucidados. Hoje, o que iam detonar a polícia militar ou a polícia em geral e dizer, ah, são truculentos, despreparados e blá, e blá, e blá. Não seria isso? Pois bem, Israel, coincidentemente, coincidentemente, para demonstrar que a atitude da policial de atirar na perna mostra o preparo do policial diante de situações e circunstâncias como essa, você viu o que aconteceu hoje em São Paulo? Coloca para a gente a imagem do que aconteceu hoje em São Paulo. Dois soldados da polícia militar foram feridos a tiros durante essa abordagem. O homem vai tomar a arma de um dos policiais, ó, vai atirar no primeiro, o primeiro caiu, e vai atirar no segundo. Ele consegue tirar a arma do policial e atira contra os dois policiais militares. Isso aconteceu na zona leste da capital paulista. Felizmente, o estado de saúde dos dois policiais é estável. Um deles chegou a ser baleado no rosto, está em coma induzido, mas fora de perigo, de acordo com os médicos. Eu acho que, estando em coma com o tiro no rosto, não é fora de perigo. Eu acho que isso é grave. Mas, segundo os médicos, ele está apenas em coma induzido para que o inchaço possa diminuir e para que ele possa ser acordado da sedação, que é o primeiro policial que cai ali, que é o tiro no rosto. Isso poderia ter acontecido ontem aqui. Então, por isso quando as pessoas... É porque tem sempre aqueles que adoram criticar a polícia, né? Para o cidadão que é contra o sistema, a pequena oportunidade que ele tem de criticar a polícia, seja civil ou militar, ele faz. Então, antes que você critique a policial que ontem baleou após a tentativa de roubo da arma, a gente está mostrando para você o que aconteceu hoje. E essa situação é mais comum do que você imagina. O cidadão tentar fugir da abordagem policial, e, nesse caso, como esse aí, ó, conseguiu tirar a arma do policial militar e atingiu os dois policiais. Uma dupla tentativa de homicídio, vale ressaltar, né? Esse homem foi preso. Só para trazer os detalhes, quem estava acompanhando o Cidade de Alerta Nacional, há poucos minutos, viu que ele prestou o depoimento. A gente até estava acompanhando e assistindo o que ele ia falar ali do depoimento dele. Mas isso só prova que o policial bem preparado evita situações como essa. Por isso, parabéns aos policiais militares, a policial militar feminina que ontem conseguiu evitar, como disse o Iscael. O bom preparo do policial militar aqui do Paraná evitou que uma situação muito similar, como essa que você está vendo e que aconteceu hoje em São Paulo, tivesse acontecido ontem aqui em Maringá.